Bom, pra essa consulta, não precisa marcar dia, nem hora, nem ficar esperando na fila, porque ela está bem aqui pra responder tudo pra gente. Aqui, a doutora responde, doutora Liliane Euperman, tudo bem, doutora? Muito obrigada por poder voltar ao seu programa, é sempre um prazer. O prazer é todo nosso, a nutróloga que vai dar dicas pra gente como emagrecer. Gente, já que amanhã é segunda-feira, dia oficial do regime, né? É quando todo mundo fica com aquela culpa de ter exagerado na macarronada, no bacalhau, e principalmente nos ovos de Páscoa. Por isso, nós vamos falar de dois métodos que estão fazendo a cabeça de muita gente. Sushar e a dieta detox. Dieta detox. Limpa o organismo e enxuga 3 quilos em 15 dias. Também conhecida como dieta desintoxicante, ela faz uma faxina geral no corpo e elimina toxinas, como medicamentos, gordura e conservantes. O sushar, um pouco de suco natural de frutas misturado com as ervas do chá, também promete limpar tudo, além de hidratar. Doutora, a detox, né? E o sushar, são mesmo a solução pra quem exagerou no final de semana? Ajuda um pouquinho, mas precisa estar aliado a um bom estilo de vida também, né? Não adianta usar um detox e usar muito sal na comida ou não fazer exercício. Então, na verdade, ela vem ajudar todo um bom estilo de vida. Bom, hoje nós vamos te ensinar receitas incríveis aqui. Receita pra varizes, receita pra desinchar, receita pra melhorar a função intestinal. E pra começar, nós temos aqui alguns ingredientes do detox, é isso? É isso aí. Então, vamos começar falando dela. Por que abacaxi, arroz integral? Como é que é essa dieta detox, doutora? Então, a dieta detox, primeiro vou explicar o que vem a ser o processo de detoxificação do nosso organismo. É qualquer processo que elimina as toxinas que vêm desde a nossa alimentação, aquele industrializado, aquele corante, aquele antibiótico, né? Então, alguns alimentos, eles vão ajudar o nosso organismo a eliminar essas toxinas. E também, se você faz uma dieta onde, além dos alimentos que ajudam, você deixa de comer os que atrapalham, melhor ainda pra esse processo de detoxificação. E é verdade que o detox emagrece os prometidos 3 quilos em 15 dias? Isso é sério? Essa questão do emagrecimento, tudo depende do valor total de calorias dessa dieta. Então, se ela usar alimentos detox com valor total de calorias inferior ao que ela está gastando, ela vai emagrecer. Agora, tem muito a questão do líquido, porque como são muitos alimentos diuréticos, né? Então, a pessoa, às vezes, perde uma quantidade de quilos que é mais pelo líquido do que por propriamente a gordura. O saudável é perder 1 quilo de gordura por semana. Por semana? Por semana. Então, em 15 dias, se ela perder 3, contando os líquidos também que foram eliminados, fica bem saudável também. Bacana. Então, aqui nós temos o quê, doutor? O abacaxi, ele serve pra quê? E em que momento que eu posso comê-lo? Olha, sabe aquela churrascaria, aquela carninha a mais, aquela picanha? Então, o abacaxi, ele tem uma enzima bromelina que ajuda a digerir aquela proteína que ficou mais ou menos mal digerida no nosso organismo. E com isso, facilita a nossa digestão. Perfeito. Então, se eu pesar um pouquinho no almoço, a sobremesa, é bom que seja um abacaxi? É, ou a sobremesa, ou um suquinho de abacaxi pra acompanhar. Se for com o hotelã, então, melhor ainda. E o arroz integral? Então, o arroz integral é riquíssimo em fibras. Então, ajuda, por exemplo, a pessoa que vai comer um filé de carne com um arroz integral, essas fibras ajudam a eliminar as gorduras daquela carninha a mais. E tudo que facilita no intestino, por conta das fibras, também é um processo de detoxificação. Você vai estar colocando as toxinas do aparelho digestivo pra fora também. Maçã e melancia, doutora? Você sabia que a maçã é boa pra voz? Ela limpa as cordas vocais pra quem trabalha com a voz, pra quem canta. E assim é com todo o nosso organismo, né? A fibra, a pectina que tem na maçã, ela gruda na gordura e leva embora do nosso organismo. Quantas maçãs eu preciso comer por dia pra acontecer essa reação que seja suficientemente importante pra eliminar a gordura? Uma, duas, que aliás é um lanche facílimo de levar, né? Pra quem fala que não tem tempo, de comer aqueles lanchinhos no meio da tarde. Uma maçã dentro da bolsa faz toda a diferença. Muito bem. E a melancia? Ai, a melancia é bem diurética e ela é bem docinha. Eu acho que é uma sobremesa perfeita a melancia, né? Muito bem. E aqui nós temos laranja. A laranja. E olha que a laranja não pode desprezar o bagaço. Tem que tomar, usar o suco dela e também o bagaço pra que, da mesma forma como eu falei da fibra da maçã que gruda na gordura e manda embora, o bagaço da laranja também faz a mesma coisa. Também. Então quer dizer que aquela música, só sobrou pra mim, o bagaço da laranja, não é ruim não? Não, de jeito nenhum. É importante? É muito importante. Agora, é verdade ou é mentira que a laranja, ela causa celulite? Olha, eu acho que essa ideia da celulite é porque muitas pessoas falam aspecto casca de laranja da celulite. Mas você vai ver que em futuro, ali vou falar pra você do suco pra celulite, o suchar pra celulite, que a laranja entra. Porque a laranja tem vitamina C, que forma o nosso colágeno. Então como a celulite tá muito associada com a flacidez, se você usa um alimento rico em vitamina C, essa celulite vai melhorar bastante. É mesmo? Pelo contrário. Mas o aspecto casca de laranja, que seria esse onduladinho, é uma forma como a gente refere, né? Uma celulite grau 2, por exemplo. Perfeito. E o gengibre, doutora, pra que serve no detox? Olha, ele tem propriedades que ajudam o fígado a eliminar toxinas. Ele é maravilhoso. Outro ativo importante pra voz, aí pra quem trabalha com a voz, né? E serve muito bem em sucos, né? Na culinária japonesa, entre um sashimi e outro, um sushizinho. Perfeito. E aqui a gente tem couve e o boldo. Pra que serve? Olha, se você pedisse pra mim, fala o alimento mais detox da mesa, eu falaria a couve. Porque a couve, ela participa de todos os processos de detoxificação do fígado. Quando eu estava grávida, a minha nutricionista, a Rosalina Nomiya, ela pediu pra que eu tomasse suco de couve com limão, pra desinchar. E ajudou muito. Então, uma ótima dica pra vocês, mulheres, não é? Não só pra quem tá gestante, mas pra quem tem retenção hídrica, né? No caso, a doutora tá gravidíssima de 6 meses, né, doutora? Olha que gracinha. Ah, que medo, gente! 6 meses. Você pode tomar, é bem indicado, né, doutora? É bem indicado, fantástico, muito sábio a sua nutricionista. Muito bacana. E o boldo? O boldo é outro alimento que ajuda bastante nas funções do fígado, a eliminar as toxinas, a fabricar as enzimas necessárias pra nossa digestão. Então, inclui o boldo também. Agora, como é que é, então, essa dieta detox? Se eu colocar por dia todos esses alimentos, não é? Eu vou emagrecer, é isso? É, é aquela questão do total de calorias. Além dos alimentos detox, você tem que compor uma dieta com proteínas, por exemplo, aqui tá faltando proteína, tem como fazer 15 dias de dieta contendo só esses alimentos. Mas que, por exemplo, você use o arroz integral, um franguinho grelhado, uma melancia de sobremesa, um suquinho de laranja. Perfeito. Então, vamos fazer o seguinte, lá no site daquidali.com.br, a doutora pode dar uma dieta detox pra todas as mulheres que estão assistindo a gente. Pode ser, doutora? Pode ser e também, né? Pra quem não quer fazer a dieta, às vezes a pessoa não quer emagrecer, mas quer fazer uma detoxificação. Incluir os alimentos detox no seu dia a dia que vai fazer toda a diferença. Bem, o Daqui Dali foi feito pra você, mulher real, que cuida da família, da educação, dos filhos, da casa, que toca uma carreira profissional e ainda se cuida e adora dicas de moda e beleza, saúde, turismo e lógico, compras também. O Daqui Dali tem matéria nova todo dia e vários colunistas, como a dermatologista e doutora Patrícia Ritz, a nossa querida Sueli Rutkowski e muitos outros profissionais. Olha, essa semana você precisa participar de um concurso incrível, concurso cultural com o maquiador das estrelas André Sartori. Ele quer saber qual a importância da maquiagem no seu dia a dia. A melhor frase, a mais criativa, ganhará essa maleta repleta de produtos de maquiagem. Não é bacana? Vai lá, daquidali.com.br